Nesta quinta-feira foi apreendido aqui no município de Balsas um veículo que após vistorias da PRF foi constatado que era clonado e que estava com situação de roubo do ano de 2020 em Brasília. Sim, nossa equipe em patrulhamento ostensivo aqui na altura do KM404 abordou esse veículo, solicitou, condutou a documentação e ao verificar a documentação observamos alguns elementos de adulteração nesse documento. Intensificamos essa verificação no veículo e constatamos a ação de elementos abrasivos no chassi, ou seja, o chassi foi remarcado. Também visualizamos a mesma condição na numeração do motor. Diante disso, aprofundamos a averiguação e chegamos a um veículo que foi roubado em Brasília no ano de 2020, ou seja, era um veículo clonado e adulterado. Esse veículo foi retido, levado à polícia civil, juntamente com o condutor, para responder por receptação. Após o aumento das fiscalizações da PRF, vários veículos foram apreendidos aqui na circunscrição, sendo verificado nele situação de roubo e clonagem. Sim, desde o começo do ano recebemos um aporte de novos servidores, isso contribuiu para o aumento da fiscalização, o número de operações e, consequentemente, o número de abordagens a veículos. Nesse aumento de abordagens, conseguimos flagrar muitos veículos, inclusive motocicletas, principalmente, adulteradas, roubadas, furtadas e vamos continuar intensificando esse tipo de fiscalização.